TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT Que eu fico louca, fico maluquinho Eu sei que tu gostas no vinho Eu sei que tu gostas GD Eu sei que tu gostas da tua piroca Batendo na chota roçando grelhinho Eu sei que tu gostas da tua piroca Batendo na chota roçando grelhinho Passa, 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 passa Já que tu ama a sua amiga, então faz um carinho nela Passa a massa, passa a massa, passa a migra, chata, vel É se rebolando, com tesão na jota Tu fica de quatro, pedindo piroca Fica parada, vou te fazer uma pergunta Fica parada, vou te fazer uma pergunta Eu bato escutar o barulho Saco batendo na tua bunda Olha o barulhinho Bato escutar o barulho Passa a massa, passa a massa, passa a massa, vai Passa a piroca na minha bucetinha Que eu fico louca, fico maluquinha Passa a piroca na minha bucetinha Que eu fico louca, fico maluquinha Eu sei que tu gosta novinha Eu sei que tu gosta da tua piroca Bato ela na chanta, bato ela na chanta, roçou no grelinho Passa a migra, chata, vel Passa a massa, passa a massa Passa a migra, chata, vel Passa a massa, passa a massa Passa a migra, chata, vel É se rebolando, com tesão na jota Tu fica de quatro, pedindo piroca Fica parada, vou te fazer uma pergunta Fica parada, vou te fazer uma pergunta Eu bato escutar o barulho Eu bato escutar o barulho Saco batendo na tua bunda Eu bato escutar o barulho Saco batendo na tua bunda Olha o barulhinho Paca, 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 paca Deu mais pica, danado!